Olá meus amigos, já temos o vídeo que mostra todos os modelos da linha de interfaces de áudio Yamaha Steinberg linha C e agora o vídeo de cada modelo, começando pela UR22C, dois canais de entrada, dois canais de saída uma interface muito robusta como todas elas construída em chassi de metal que permite que seja usada não só em estúdios, mas também ao vivo em situações de som direto, gravações de vídeo, música ao vivo set de gravação de cinema, como som para cinema também, como dispositivo de interface para gravação todas elas, incluindo a 816C, a 44C e a 24C a 22C, assim como as outras também, todas elas compatíveis com todos os softwares de áudio do mercado incluindo o Pro Tools, incluindo o Reaper, incluindo o Studio One e também todos os softwares de streaming para as web rádios e rádios e também como dispositivo de áudio nos softwares de edição de vídeo como Final Cut, Premiere, DaVinci, etc. A gente está aqui com a UR22C e rodando aqui na tela do nosso PC temos o DSP Mix FX relativo a ela, o painel dela como falamos no vídeo que mostra todos os modelos cada DSP Mix FX vai ter uma aparência relativa ao seu modelo no caso aqui a 22C tem esse painel em que a gente tem o controle dela como mesa digital lembrando, esse processamento está dentro dela, não é plugin de computador são efeitos digitais como uma mesa digital possui então eu tenho aqui no DSP Mix FX o Channel Strip, vocês veem aqui, input 1 e input 2 são os dois canais de entrada mais o que vem da DAW ou do Windows ou do sistema operacional rodando também aqui você monitora e você tem aqui nos canais de entrada veja só, compressor, equalizador com controle de todos os parâmetros muito, muito legal aqui no caso eu estou usando um tablet Windows que é notebook e tablet então ele permite também que a gente possa atuar nos parâmetros tocando na tela que é muito legal, que é um controle muito bacana desculpa, aqui ó posso fazer todas as alterações de parâmetros também por mouse ou tocando na tela e além de compressor e equalizador eu tenho o Reverber fantástico que é o Heavy X também da mesma forma eu posso pilotar todos os parâmetros dele e visualizar os parâmetros do Reverber aqui graficamente como atuação nas frequências como o tamanho da sala, densidade do Reverber é um Reverber maravilhoso presente em todas elas incluindo a 22C e o mais legal o que que proporciona isso? você gravar com latência zero latência zero você pode, por exemplo, gravando um cantor aqui pela 22C com o microfone dele eu posso proporcionar ao cantor o conforto de gravar com o Reverber gravar equalizado com o som com a melhor qualidade possível sem latência e eu tenho a opção de gravar com o efeito ou sem o efeito eu tenho aqui o botão em que eu coloco ou não esse efeito na gravação que está entrando na minha DAW independente da DAW que seja independente do software que seja, ok? então é um dos recursos mais interessantes além disso, nessa parte de processamento eu tenho aqui abaixo os cabeçotes emulação de cabeçote de guitarra que temos no DSP Mix FX vejam bem aqui nós temos aqui eu vou selecionar um aqui um Crunch e vou editar como se fosse uma mesa digital mesmo o efeito que eu tenho aqui a aparência dele temos quatro efeitos quatro cabeçotes Crunch Lead Clean e são realmente muito eficientes e com um som bastante agradável para qualquer instrumento que entre por esse canal como guitarra violão enfim o que você plugar aqui esse é o DSP Mix FX da UR22C lembrando que ele está rodando muito leve ele roda sempre muito leve em cima do Windows nesse caso aqui de um dispositivo que é muito barato então você tem essa pequeno o que permite transportar ele para um set de gravação para um show ao vivo etc quando você está usando qualquer uma das interfaces da linha Yamaha Steinberg C no caso aqui a nossa UR22C e e a a a a Obrigado.